Olá pessoal, aqui quem fala é Gabriel Engel e esse é mais um vídeo aqui no canal. Bom pessoal, hoje eu irei falar de um filme muito curioso que é claro reflete grandes momentos de intenção, principalmente na época, curiosidade, inevitavelmente, teoria de conspiração. Estou falando do filme de olhos bem fechados. Bom pessoal, eu recentemente publiquei nas redes sociais uma citação de livro com a imagem e algumas pessoas me perguntaram para falar sobre o filme, que cena era aquela, porque realmente tem uma cena específica, muito intrigante. Na verdade, todo filme é muito bem dirigido, então é interessante a gente falar um pouco sobre o aspecto simbólico desse filme em questão. Este é o último filme de Stanley Kubrick, uma obra fascinante, rica em metáforas, simbolismo e uma impecável qualidade de audiovisual. Protagonizado pelo casal de destaque na época, Tom Cruise e Nicole Kidman, este filme mistura drama, mistério, sexualidade, ritual e sociedade secreta. Ou seja, basicamente tudo que tem de melhor, de curioso e que instiga realmente grande parte da população. Como vocês sabem, o foco aqui do canal, pessoal, não será as informações técnicas, avaliação do filme. Esse conteúdo você pode explorar em outros canais, inclusive, que são especializados nessa questão. Aqui o nosso objetivo é verificar a simbologia nesse mundo, nesse universo de metáfora e verificar coisas que estão presentes nesse filme e que a gente pode explorar aqui no canal. Lembro a vocês também que já está disponível aqui no canal uma playlist que fala exclusivamente desses temas, simbologia em games, em filmes, série de coisas. Então é bem interessante, caso você goste desse tema, corre lá depois e dá uma conferida nessa playlist. Basicamente, o filme irá falar sobre a trajetória de um casal que vive de aparências, que lutam e vivem com seus desejos internos e com forças externas e internas para manter essa união. Bill Herford, Tom Cruise, é casado com Alice, que é a Nicole Kidman. Ambos com a aparência de um casamento perfeito. Porém, pessoal, logo nas primeiras cenas, isso já é meio que desconstruído, porque podemos observar uma questão quando Alice está se preparando para ir para a festa com vestido, pergunta a Bill como ela está e ele menciona que está perfeita. Então ela pergunta novamente o meu cabelo e ele diz que ela está perfeita sem ao menos olhar. Então ali já é um recado claro e óbvio sobre a temática do filme, que irá falar sobre relação, casamento, essa questão de aparência, essa questão de conflitos. Então é muito interessante como o filme vai rodar por esse mundo, vai passear por essa questão e é muito interessante como será explorado pelo diretor. Eles vão a uma festa misteriosa onde podemos encontrar uma série de símbolos como o arco-íris, luz de Natal, uma estrela, que já irei falar sobre isso. Mas todo visual tem aquele teor mágico, encantador, por que não um sonho e belo? Vale ressaltar, é claro, que esse filme também é baseado em um livro. Então toda essa temática de sonho, de lúdico, de teor mágico faz todo sentido dentro da temática desse filme. O casal flerta com outras pessoas, inclusive nesse momento que duas mulheres convidam Bill ao final do arco-íris. Então desde esse momento já começa uma série de metáforas que mais pra frente a gente irá entender o que seria esse final do arco-íris. Então transcender de um lugar pro outro, de um mundo pro outro. Então essa é uma metáfora muito presente também no filme e é representado por essas luzes que durante todo o filme vem marcando presença. Depois ali se confessa que teria atração por um oficial da marinha que seria capaz de largar Bill e sua filha por ele. Então um desejo realmente compulsivo. E isso porque, pessoal, também Bill demonstra uma confiança muito grande. Então esse aspecto masculino também, então com uma forma de revolta, ela acaba confessando essa questão. Essa revelação, evidentemente, desequilibra Bill, que esse se joga em uma jornada para saciar o seu desejo de dormir com outra mulher. E no final dessa busca, acaba parando em um ritual assombroso de uma sociedade secreta. E aí que veremos depois os efeitos desse acontecimento. Então é muito interessante que nesse filme cada detalhe tem sua explicação. Cada cena tem um porquê mais pra frente. Então a mulher que Bill só corre na festa é a mesma mulher que vai salvar ele mais pra frente. Então se você ainda não viu esse filme, se atenta aos detalhes. Eu já vi esse filme uma série de vezes porque ele é muito interessante, muito simbólico e sempre a gente está observando outros aspectos por esse filme ter esse teor de metáforas e de simbolismo. Simbologia. Bom, podemos citar a primeira questão aqui que é o princípio masculino e feminino. É quase instantâneo perceber a dupla mensagem e o teor da dualidade. Morte, vida, verdades, mentiras, sono, despertar. Então essa questão de estar de olhos fechados, vendados, certas verdades, certos comportamentos. Então essa questão de dualidade é muito evidente no filme e muito trabalhada no filme. Bill pode representar essa dualidade, essa parte da dualidade com a questão masculina, o instinto, a força, representando a elite que tudo acha que pode comprar com dinheiro. Inclusive, dizem que faz referência justamente à questão do dinheiro dos Estados Unidos, ou seja, dólar Bill. Já Alice representa o feminino, o mistério. Lembrando que no final do filme também faz essa referência de mistério. Então quando o Bill chega, encontra a máscara. Então tem todo o teor de mistério feminino em torno da Alice. E é claro, essa Alice vai também fazer referência à Alice nos País das Maravilhas. Então várias cenas, você pode observar ela de frente ao espelho. Então tendo esse teor também desse mundo de maravilhas, mundo de fantasias, e que às vezes esse mundo não reflete de fato a verdade. E isso faz todo sentido dentro da narrativa do filme. O arco-íris. Duas mulheres convidam Bill para o final do arco-íris. Podemos ver esse símbolo também na loja, onde Bill mais tarde irá alugar roupa para poder entrar em uma mansão e participar de uma reunião secreta. Então o símbolo universal do arco-íris é a mediação de um caminho entre o céu e a terra. Então a gente vê isso também na mitologia nórdica. A gente vê isso em vários lugares. Então a mediação entre dois mundos diferentes. Portanto remete-se aos dois mundos de fato. Onde tem um arco-íris, luzes coloridas, natalina. Ou seja, um mundo de aparência. E um outro mundo onde o arco-íris termina. Ou seja, onde a elite se reúne e pratica os seus rituais. De arco-íris, de iluminação, para passar essa coisa lúdica. Desse sentimento natalino que sempre está na sociedade. E que na verdade aquilo não remete talvez de fato aos seus instintos internos. Então realmente é uma aparência. E como saciar esses instintos internos? Pelo filme, essa elite se reúne para fazer rituais que estão muito ligados à sexualidade. Eu não poderei mostrar cenas aqui do filme por dois motivos óbvios. Pelo teor da sexualidade e claro, pela questão de direitos autorais. Mas já recomendo, se você ainda não viu o filme ou se não quer ver o filme. Mas quer estar por dentro do que eu estou mencionando. Só pesquisar no YouTube mesmo, o ritual de olhos bem fechados. Que vocês terão uma ideia de como funciona. E realmente é uma cena muito impactante. Também pessoal, esse aspecto pode representar essas verdades, conhecimentos e práticas. Que somente essas sociedades secretas têm acesso. Ou seja, de um mundo onde tudo funciona. Onde tudo de aparência. Existe grupo de pessoas que estão além dessa questão. Então estão além no final do arco-íris. Árvore de Natal. Podemos ver também que, como mencionei, as luzes de Natal. A árvore em questão. Por que eu menciono ela aqui no vídeo? Porque ela representa justamente essa quebra de realidade. Então após Bill tomar todo o conhecimento dessas coisas que estavam ocultas. No final do filme, ao chegar em casa, ele desliga a sua árvore de Natal. Então representando esse mundo de fantasia. Esse mundo de aparência. Que ele já não está mais. Que ele agora enxerga uma outra coisa. Todo aquele mundo de ilusões e aparência foi quebrado. Podemos ver algumas vezes um símbolo no final. É justamente quando ele vai para a festa. Várias estrelas ali. Então não é uma estrela, digamos, comum. Então aquela estrela representa uma deusa da fertilidade e da sexualidade. O que está alinhado com a temática do filme. A senha Fidelio, que significa fidelidade. Faz referência justamente também em toda a temática do filme. Então falar de fidelidade naquele momento depois que ele irá presenciar o que aconteceria naquele ritual, naquele encontro. Então engraçado ter uma senha nesse sentido. Que faz referência também à ópera de Beethoven. Que inclusive é mencionado no filme em questão. Então tudo isso alinhado também com a temática do filme. E chegamos então ao ritual. Não há dúvida que o momento mais marcante e intenso é o ritual. Pessoas de preto, com máscara, muitas vezes macabras, olhos vazios. Toda a condução desse ritual e cenas posteriores pode causar um desconforto. Pois nada disso tinha sido mostrado no cinema desde então. Então realmente, com um áudio também impecável. Então toda aquela construção, toda aquela cena daquele ritual é algo fantástico. Então você observa círculo de pessoas ali. Uma pessoa de vermelho, com o cajado na mão. Ele senta em uma cadeira. Essa pessoa que está representando ali o mestre, vamos dizer. Em uma cadeira que tem a águia biscefala. Depois, quando ele volta para confrontar esse mestre, porque é descoberto que ele não participa daquela sociedade. Você vê duas pessoas ali como guardião desse mestre. Então toda a simbologia ali é muito carregada, muito interessante. Principalmente quem entende a linguagem de rituais. Então consegue captar várias referências ali, um pouco mais profundas. Muitos acreditam que essa cena faz referência ao ritual chamado Hieros Gamos, casamento sagrado. É um termo atribuído a um ritual sexual que representa um casamento entre um deus e uma deusa. Tendo um significado simbólico ou mitológico. O casal pratica o ritual como garantia de fertilidade da terra, incorporar os poderes divinos da prosperidade. É visto também como um antigo ritual em que os casais praticam, acreditam que podiam ganhar profundas experiências religiosas ou intercâmbio de conhecimento através da relação sexual. Na verdade, a prática de rituais sexuais está presente em algumas sociedades secretas que estudam esse tipo de energia, esse tipo de conexão. É interessante também, pessoal, que a música que é tocada no fundo do ritual em si é uma liturgia romena que é tocada de trás para frente. Então é muito interessante também essa quebra de, quando a gente fala de uma liturgia ortodoxa, algo sagrado e colocado de trás para frente, em um ato de profanação, talvez, de sexualidade, todo esse teor. Então faz todo sentido e encaixou muito bem com a temática do filme, o que o diretor propôs e fez nessas cenas. Bom, pessoal, é inevitável que tem série de coisas que ainda poderia ser explorada nesse filme, mas essas são, digamos, a mais evidente. E é claro que antes da exibição desse filme, se eu não me engano, o diretor havia morrido cinco dias antes de entregar o filme, algo do tipo. Então gerou aquela série de teoria de conspiração, porque ele revelou como funciona o ritual dos iluminastes, essas coisas todas que a gente já está mais do que acostumado a ver na internet. Bom, pessoal, é muito interessante o filme. Caso você tenha alguma coisa que eu não abordei e que você acha relevante colocar, deixa aí no comentário para agregar ainda mais esse vídeo e esse conteúdo, que eu tenho certeza que tem muita coisa ainda que a gente pode explorar. e quem sabe agrega ainda mais o conhecimento das pessoas que estão buscando esse tipo de assunto, esse tipo de tema. Então, pessoal, até a próxima. Valeu! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!